Mais de 147 milhões de brasileiros estão aptos para as eleições 2020. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, em parceria com o Regional Sul 1, prepararam uma cartilha para orientar os fiéis. A Arquidiocese de Manaus, por meio do Comitê Contra a Corrupção, também está junto nessa causa, orientando os fiéis. Nessas eleições, é uma oportunidade para que a gente vote ético, com consciência, para que essa realidade possa mudar. A gente bote fora mesmo candidatos que não pensam nos pobres. A gente coloque fora candidatos comprometidos com a corrupção, com o roubo. Então, a Arquidiocese, para contribuir para que essa realidade mude, lançamos a campanha pelo Volto Consciente. Mais uma vez, debates, lives e distribuição de panfletos, folders, vão ser entregues às comunidades, para que essa mentalidade da justiça no Brasil possa ocorrer também através das mudanças que podem ser efetivadas através do voto certo e do voto ético.